Com a palavra, o senador Fabiano Contará. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, quero parabenizar a vossa excelência pela condução desses trabalhos, ao passo que também saúdo aqui a minha querida relatora, senadora Elisiane Gama, e todos os meus companheiros, deputados federais e senadores. Agradeço o comparecimento dos reis e eu pediria um pouco de atenção, por gentileza, porque às vezes a gente comenta aqui que a movimentação bancária não tem relação com o 8 de janeiro, mas existe um fenômeno em direito penal chamado serendipidade, que é quando você, de forma casual ou fortuita, você encontra prova de um crime. E isso é perfeitamente possível, o próprio Supremo Tribunal Federal já manifestou a validade e a autorização para que se haja a investigação nessa linha. Então, eu pergunto ao senhor, o senhor movimentou, teve uma movimentação em um pouco mais de um ano na conta do senhor, de 3,3 milhões de reais. O senhor alega que isso seria uma possibilidade de um consórcio, não é isso? Bom dia, senador. Eu queria passar para o senhor a seguinte forma. No início, está a relação aí, o relatório do COAF, ao qual menciona, na verdade, 1 milhão e 500 milhão. Objetivamente? Era um consórcio? Não, senhor. Essa movimentação, o senhor não passava para os militares? Não, senhor. Para fazer a coleta? Não, senhor. E faria o que, então? Não, senhor. O que entrou na minha conta, não entrou 3 milhões na minha conta. Eu falo do total, no 1 ano e no 1 ano. Não, 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 mas não entrou isso. Entrou sim. Não entrou. Está o documento aqui. Entrou, eu sei, entrou e saiu. Mas movimentou isso na conta do senhor. 550 mil foi o mesmo dinheiro que bateu e voltou. Eu só quero alertar para o senhor, eu só quero alertar para o senhor, que esse tipo de movimentação, o senhor precisa de autorização no Banco Central. Isso é crime. Isso previsto na Lei 7.492, no artigo 16, que é fazer essa operação indevida, sem autorização, com inclusive distribuição de valores, com a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Ação penal pública é incondicionada. Então, eu espero que o Ministério Público tome as providências já naqueles pontos que eu reputo importante e que o senhor está aqui respondendo. Quando o senhor fala ainda nessa linha da movimentação, o senhor tinha autorização para realizar pagamentos em nome do ex-presidente? Não, senhor. Em nome da ex-primeira-dama? Eu, pessoalmente, nunca fiz nenhum depósito. Nenhum depósito? Não, senhor. Nem na conta da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, nem na conta do ex-presidente, Jair Messias Bolsonaro. E, claro, que com relação ao Mauro Cidio, o senhor já se manifestou aqui. Sim, eu mostrei. Agora, olha só, essa movimentação atípica, o senhor fez declaração dela no imposto de renda? Porque isso a gente tem que declarar. Sim. Essa declaração foi repassada para a Receita Federal? Hein? Eu fiz todas as declarações de imposto de renda. Eu quero alertar o senhor que o senhor está aqui com o compromisso de contribuir e dizer a verdade. Concorda? Sim, senhor. Perfeito, né? Sim, senhor. O que eu quero esclarecer para o senhor é que o que entrou na minha conta não foi, foi, entrou simplesmente, não entrou. De 239 mil, se o senhor quiser pegar aí no COAF, Eu já entendi, eu posso perder muito mais o meu tempo, eu estou entendido, as provas são irrefutáveis com relação a isso. Se eu quero voltar nos atos do dia 8, quando o senhor fez esse tipo de comportamento. Aqui eu quero fazer uma pergunta para o senhor muito pessoal. O senhor tem filhos? Tenho. Três filhos, né? Eu também sou pai com muito orgulho. Os filhos costumam olhar nos pais como espelho para ser alguém na vida. O senhor é um militar. Eu sou policial. A regra dos reis é faculdade para a população, mas é obrigatoriedade para nós. Nós temos alguma coisa que está além do aspecto legal, que é um comportamento em cima de um... é pautar a nossa vida em cima de um comportamento ético. Que tipo de imagem o senhor passa para os seus filhos? Eu fico questionando isso. Não, eu fico questionando isso. Sabe por quê? Porque, olha só, Olha só, orgulho do senhor, senhor dos reis, o senhor participar do movimento antidemocrático e falar foi bonito aqui, o recado foi dado, entraram no Planalto, no Congresso, no STF, quebrou, arrancou as togas daqueles ladrões, daqueles ladrões. Isso, isso fala dos... Restabelece meu tempo, por favor. Eu quero saber o seguinte. Não, eu estou tocando, é num ponto que para o senhor tem que ser caro como é para mim. Quando eu falo, quando eu falo que os filhos costumam olhar para os pais como espelho para ser alguém na vida, eu com todo respeito, com toda humildade, o senhor como um militar da ativa, como um ajudante de ordem, diretamente ligado ao ex-presidente da República. Mandar isso, mensagem, foi bonito aqui, entraram no Planalto, no Congresso, no STF, quebrou, arrancou as togas daqueles ladrões. Eu pergunto, quem são os ladrões? Quem são os ladrões? Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber o seguinte. O Lula, o pessoal do consórcio do Norte, deputado Abílio, senhores deputados, eu vou exigir silêncio. Eu vou exigir silêncio. O deputado está, o senador está fazendo a inquirição dele, está perguntando um termo que está nas mensagens do depoente e que, vossa excelência, não tem nada a ver com isso, deputado. Mais um minuto para o senador Fabiano Contarato. Obrigado, senhor presidente. Eu só estou falando isso porque o senhor é um militar da ativa. Quando o senhor esteve no movimento, o senhor visitou o acampamento? O senhor foi lá com os seus filhos, não foi? Eu estou perguntando. Primeiramente, eu quero reforçar para todos, quero reforçar que eu fui no 8 de janeiro, está no relatório da Polícia Federal, lá vai estar, na quebra de sigilo telemático, a hora que eu saí da minha casa, a hora que eu cheguei lá, o ato que eu fiz... O senhor esteve lá com os seus filhos? A pergunta é objetiva. É sim ou não? Eu estive... Eu estou perguntando isso. A saber que o senhor esteve lá, a hora, a circunstância, a Polícia Federal... Eu estive lá com a minha esposa. Eu estou perguntando se o senhor esteve lá com a sua esposa e com os seus filhos. Estive lá com a minha esposa. E com os seus filhos. Com um filho que eu encontrei. Está vendo? O senhor está faltando com a verdade. Uma hora o senhor fala uma coisa, outra hora fala outra. Agora o senhor está falando isso. O senhor tem três filhos. Então o senhor foi lá com o seu filho e com a sua esposa participar de um movimento para atentar contra a democracia. O senhor foi lá para atentar contra o Poder Judiciário. O senhor foi lá para atentar contra o Congresso Nacional. O senhor participou de movimentos antidemocráticos. Um militar da ativa. Bolsonarismo é isso. Nega a ciência. Ovaciona torturador. Fala que é a favor da liberdade de expressão, mas apoia ditadura. Censura na ditadura. Esse bolsonarismo que fala que a terra é plana, que nega a vacina à população, que matou 700 mil pessoas e enfia ivermectina na população. Esse não é o comportamento de um integrante de umas forças armadas. Isso vai ficar eternizado na vida do senhor, como vai ficar nas nossas vidas. Participar de movimento antidemocrático. As instituições, elas não são de governo, são de estados. Esse não é o comportamento de um militar. Principalmente o militar da ativa, fazer esse tipo de comentário. Aqui o senhor não quer falar sequer da vacina. Claro, porque o senhor se compromete. O senhor se compromete, porque aqui, mais uma vez, nós temos um encontro do negacionismo, do negacionismo com golpismo. Esse é o encontro que nós temos aqui, nessa CPI. E que eu espero que a CPMI já tenha luz. Aliás, no entorno do ex-presidente, está todo mundo preso. Está todo mundo preso. O senhor está preso. Está todo mundo aí devendo ser responsabilizado por essa conduta que é de envergonhar a nação e os integrantes das Forças Armadas. Aqui eu tenho total admiração e apreço. Porque é isso que nós temos. É isso que nós temos que ter na mente quando nós temos um comportamento e exercemos esse munos público. Agora, eu espero que o senhor tenha consciência e que pense nisso quando a gente analisa o comportamento da gente com aquilo que vai ser um espelho para a vida dos nossos filhos, das nossas famílias. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.